Pai, faz isso? Não, não, não faz nada, faz o momento Falou, porque eu fiz uma letra, caralho Luana Eu não sei Agora Não, eu não sei Calma, calma, vai Calma agora Pai, vai aqui a faca nova Fala pra mim, não pega Fala pra você Falando pra você É fácil Fala pra você Tudo vazio, lhe convida para festa Fala pra você Falando pra vc Vou botar a mão Fala pra você vai aprender e vai achar que goberna Fica de boidinha, bonitinha E aí E aí E aí E aí E aí Fala, as garotas estão soltas.